Tem dores no corpo todo, sofre de colesterol. Descubra o que o aparelho Alphamed pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Conosco, João Fernandes, técnico da Alphamed. Olá, João. Claro, hein? João, o que é que o aparelho Alphamed pode fazer para melhorar a nossa saúde? É assim, o Alphamed emite calor em ondas eletrônicas, que vão penetrar nas veias e artérias, ajudando a substituí-las, que é lá que estão localizadas as placas de gorduras, que vão ser desmanchadas através da ativação da circulação sanguínea e eliminadas pelas veias urinárias. Passei a usar o aparelho nos pés, nas costas e nas mãos e verifiquei que o colesterol diminuiu, tornou-se normal e vem com uma tensão arterial. É esta a experiência do Sr. Mário Rodrigues. Pode ser também a sua. Experimenta em sua casa. Peça uma visita completamente grátis de um técnico de Alphamed pelo número 800-207-798. Ligue para esse número e peça uma visita de um técnico. Se o aparelho não fizer nada, não é preciso adquirir. Alphamed. Por mais saúde. Por uma vida com qualidade.